Oi, oi, pessoal. Oi, oi, meu povo, minha gente. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, como vocês sabem. Estou todos os dias praticamente aqui com vocês, né? Pra gente fazer previsões, pra gente falar sobre o Brasil e o mundo. Hoje eu queria pedir um pouquinho de paciência pra vocês, porque o meu bebezinho, ele está ali com os amiguinhos. Então, eles estão fervendo, né, gente? Como vocês sabem, eu sou mãe, batalhadora, empresária e tudo que tem direito, né? Então, eu me viro com tudo que tem pra se virar. Eu sou dez em uma, né? Porém, hoje tem algumas previsões, tá? Que eu queria passar aqui pra vocês, que eu queria conversar com vocês. Me veio uma visão bem feia aqui agora. Bah, fiquei bem preocupada. Pera aí, gente, que eu vou ver onde é que vai ser esse estrago que eu tô vendo aí de temporal. Só um minutinho, tá? Eu tô vendo um temporal, gente, arrastando... Oi, toda arrepiada. Arrastando carro, arrastando, assim, a moto, pessoas pedindo ajuda. Vejo um caminhão chegando com ajuda. Ó, minha orelha tá começando a ficar vermelha, ó. Deixa eu ver onde é que vai ser este temporal que eu estou vendo aqui. Cigana esmeralda. Cigana esmeralda. Aonde vai ser este temporal que eu estou vendo aqui? Gente, aqui confirmou, tá? Aqui confirmou temporal. Vai vir um temporal em algum lugar, tá? Que vai destruir muita coisa. Me preocupa muito. Rio Grande do Sul. Mais uma vez, Santa Catarina. E Paraná. Esses locais me preocupam. Mas, peraí, que tem outra coisa aqui. Gente, peraí, que tá vindo uma visão que eu não sei. Eu tô tentando entender ela. Gente, no BBB, tá? Se não ter mais uma desistência... Vai ter quase uma desistência. Tá? Eu vejo que tem alguém ali que não vai aguentar um tipo de pressão ou alguma coisa. É como se essa pessoa, ela caísse em si, que ela não está fazendo um bom jogo. Vamos supor. A sensação que eu tenho é que ela pensou que tava fazendo uma coisa boa e daqui a pouco descobriu que o público lá fora. Não sei que jeito que sentiu ou descobriu que o público lá fora não tá se agradando. Tá? Só um pouquinho, gente. Porque eu tenho uma coisa que tá vindo, assim, sabe? Eu mijo quando tá... Sabe quando tu mijo, assim, gente? Que tu faz... Ufa! É mais ou menos isso. Mas, peraí. Espiritual, me mostra que visão é essa que tu tá me mostrando. Uma das visões que eu vejo é assim, ó. Como se fosse, gente, um ventaval... Presta atenção no que eu tô falando. Um redemoinho, ele é tão forte, ele é tão forte que ele vai arrastando coisas. E isso vai passar no Jornal Nacional, sei lá onde é que vai passar, mas vai passar, tá? Aqui, ó. Vai passar por tudo, levando e arrancando coisas. Então, assim, eu queria dizer pra vocês que quando eu falo essas previsões que não são legais, não é pra causar medo. Não é pra causar medo, é pra vocês orar. Tá? Gente, eu vejo a morte de uma mulher que ela... Eu não sei, tá? Mas eu vejo ela com alguma coisa no pescoço cheio de brilho. Não consigo saber se é brasileira ou internacional, mas eu vejo ela com muitas coisas no pescoço. Tá? Muitas coisas no pescoço. Adereços brilhantes, diamantes no pescoço. Essa mulher eu vejo ela desencarnando. Gente, eu não sei se eu falo essa visão que eu tive aqui, que é muito assustadora. Eu já vou voltar pras previsões de vocês, tá? Só que eu tenho que passar essas. É como se eu visse... Literalmente, tá? Gente, presta atenção. São quem... Literalmente falando... Presta atenção no Shai. É como se alguém desse um... Sabe? Um pocotó. Num cavalo. E quando esse cavalo... Mas ele não é um cavalo comum. Ele não é um cavalo comum. Tipo esses cavalos de fazenda. É uma coisa... Tipo metafórica, assim, sabe? De metáfora. E eles soltam esse cavalo. E quando esse cavalo vai correndo... Ele vai em direção a uma geleira. E essa geleira... Ela descongela. E através desse descongelamento, algumas coisas acontecem. E aí, tá... Aí, olha só. Esse cavalo passou por essa geleira. Essa geleira descongelou. E aconteceu tal coisa. Ok? Daí, daqui a pouco, esse cavalo vai mais pra frente. Ele para... Em frente a um vulcão. Que entra em erupção. E as larvas derretem e prejudicam pessoas. Eu já tinha visto também sobre o vulcão. O que que eu entendo? Hoje eu vi uma mulher falando... Que não era pra acreditar em quem fala sobre o apocalipse. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não fala besteira, mulher. O que eu tô vendo na minha visão... Se eu pudesse mostrar pra vocês... Vejo quatro coisas que vai acontecer... E que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Pelo amor de Deus. Anota. A primeira delas. Tá? A primeira delas. Tem uma moça no TikTok, a mais sensitiva, que ela é maravilhosa. E ela ensina a vocês a fazer a provisão de alimentos. Tá? Ela é bem inteligente. Se vocês forem lá no TikTok dela, vocês podem até falar. A Chai me trouxe aqui. A primeira delas é o seguinte. Os preços vão subir nos alimentos a partir de fevereiro. E nós vamos precisar de álcool gel comida. Abasteça os armários. Não porque vai faltar alimentos. Porque vai... Aumentar os preços. Tá? Segundo. Ó. A partir do dia 12 de fevereiro. Marque nessa data que a Chai vai falar. Inflação. Greve dos caminhoneiros. Aumento do diesel, da gasolina. Algo sendo revelado. Referente ao petróleo. Outra coisa. As cestas básicas que a gente comprava por 100 reais, gente. Não vai mais ter cesta básica por 100 reais. Tá? Eu vejo o valor de uma cesta básica na base... Sei lá, gente. Vamos dar um chute aqui, né? 213 reais. 214. Porque eu, quando eu faço doação... Eu... Eu pago... Eu pago... Tá? Eu pagava 100 reais a cesta básica. Porque o tiozinho lá, querido, que eu tenho parceria. O escatolinha aqui de Erechim. E voltando às previsões. Cesta básica aumentando. Tá? Com isso... Eu vejo pessoas, como eu falo, há 3 anos atrás pra vocês. Vindo de outros países trabalhar no Brasil. Então, meio que o Brasil vai aproveitar dessa chance, né? Pra subir os preços. Porque, como todo mundo sabe, o Brasil é celeiro do mundo. Né? Como todo mundo sabe. Outra previsão que o espiritual mandou eu falar aqui. Presta atenção. Vejo muito... Vejo muito... Muitos japoneses vindo pra cá. Japoneses, portugueses, espanhóis, alemães, vindo para o Brasil. Essa previsão eu já venho falando pra vocês há algum tempo. Só que agora isso se concretiza. Certo? Essa fez parte da primeira previsão. Do combo de primeira previsão. Segunda previsão. Presta atenção na Shai. Gente, por que que sobe esses balões... Balões... Balão? Eu vejo uns balões de vez em quando aqui na live. Que estranho. Deve ser do próprio Instagram. Vamos lá. Segunda... Tá? Segunda previsão. Tem muitos videntes, cartumantes e sensitivos que estão falando sobre o apagão. E vocês pediram... Né? Por que você fez gesto com as mãos? Ah, porque fiz assim daí os balões. Segunda previsão. O pessoal está pedindo pra mim falar o meu lado. Né? Sobre se vai ter esse apagão. Então agora com vocês eu vou tirar as cartas. Combinado? Outra coisa. Gente, presta atenção em mim. Eu não tenho nada a ver com previsões de outras pessoas. Cada um com a sua previsão respeita a minha. Combinado? Vamos lá agora. Vamos ver se vai ter o tal do apagão. E se vai interferir na questão internet. Quero ver pelas cartas, tá? Cigana, nos responda. Terá este apagão ou não terá? Terá este apagão ou não terá? Saiu? Todas de uma vez só. Já vou falar pra vocês se vai ter. Primeiro, antes de eu responder, eu vou repetir mais uma vez. Esta é minha previsão, esta é minha visão e é isso. Combinado? Nós pedimos para o baralho se vai ter um apagão e vai mexer com a internet. Olha o que que saiu. A lua, por si só, a lua, por si só, já fala de escuridão. O chicote, sofrimento por conta de escuridão. Mas agora eu quero saber o porquê que vai acontecer isso. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que não adianta tu falar pra mim que vai acontecer tal coisa e tal. Eu quero saber o motivo, por que que aconteceu, por que que não aconteceu. Agora eu vou explicar o porquê. As cartas me responderam. Navio, montanha e nuvem. Alguém de um país de fora mexe em algo que não era para mexer. E vai ter uma queda não só na internet, como sistemas bancários que podem dar espaço ao quê? Aos hackers. Cuidem... Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Cuidado. Cuidado com o que você tem de dinheiro na sua conta. Cuidado. Tá, gente? Por quê? Aqui me mostra... Por que que eu estou falando de dinheiro? Agora eu vou mostrar por quê, tá? Porque tudo eu gosto de provar. Peixes. Ratos. Tá vendo, gente? Vocês conseguem ver? Por quê? Porque aqui fala... Isso aí o cientista já falou. Mas eu sou cientista por acaso? Tu tá pedindo a opinião da Chaya ou do cientista? Hein, criatura? Aqui, ó... O que que eu sugiro? Eu não posso não dar na vida de vocês. Mas se vocês puderem investir... Melhor. Gente, quem sou eu? Quem sou eu pra falar o que vocês têm que fazer? Mas a primeira dica que eu vou dar... Que essa moça também sempre dá na rede vizinha... É vocês... Estocar alimentos... Se proteger... Se você trabalha com a internet... Quanto mais tu puder fazer dinheiro... Tu faz. Porque vai ter um tempo que tu não vai conseguir... Se comunicar com os teus seguidores. E aí que vai dar o caos cibernético. A loucura. O pane. E as pessoas vão ter que se reinventar. Por exemplo... Plantar o seu próprio alimento. A sua própria batata. A sua própria cebola. Ter a sua própria hortinha. Chai. Isso tá próximo. Nós vamos perguntar o baralho agora. Lembrando que o baralho, gente... É uma suposição. A minha evidência... Ela é evidência... Mas eu não sou Deus. E eu posso estar errada daqui a pouco. Apesar de que muitas previsões... Quase 1% só de erro. Nem isso. Nem isso. Só que eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Quem manda na vida é o Pai. Não eu. Entendeste? Vamos lá. Pedir se isso vai demorar. Vamos lá. Cigana. Vai demorar? Pra isso acontecer ou não? Não. Casa. Estrela. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Raposa. Armadilha. Sendo preparada. Só que, gente... Não é o fim do mundo. O fim do tempo. Cria pânico. Um caos. Não. Não. Porque aqui fala que a espiritualidade, a nossa casa, nos protege. Combinado? Vocês entenderam e ouviram o que eu passei aqui pra vocês? Certo? Tchau. 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 Tchau.